Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Vamos para o leitura de comentários número 22. Já tô abrindo aqui. Vamos lá então, pessoal. Acho que quem comentou no YouTube no comentários número 21, vou ler agora, tá? Então vamos lá. Primeiro comentário. Paulo, é o Evandro aqui. Aqui em Goiás, os mormons estão comemorando. Estão falando que vai ser construído um templo novo mormon em Goiânia. Essa seita pega a grana dos missionários que trabalham de graça para fazer templos e depois cobrar dinheiro dos mesmos missionários para entrar nesses mesmos templos. Acho que isso aí que você falou, né? Eu sei que vão construir um templo em Goiás também. É isso aí mesmo? Não tô sabendo. Acho que é. Os templos é o seguinte, né? Virou o cartão postal da Igreja Mormon, da corporação. Então, onde você vai e tal, eles conseguem fazer toda uma grande mídia sobre isso. E incentiva as pessoas a pagar o dízimo para que eles possam entrar lá. Porque para ter recomendaçãozinha para entrar, você tem que pagar o dízimo. Então, é todo um mecanismo ali para fazer a roda girar, tá? E todo mundo quer entrar. Tem um na minha região, nossa, eu quero entrar. Mas que precisa? Pagar o dízimo. Ninguém esquece disso, né? Você que é membro da igreja e não paga o dízimo, você não vai estar lá. Beleza? Mas uma hora a gente fala especificamente sobre isso. Tem muita gente pedindo para falar sobre o dízimo de novo. Mandando lá no Instagram do Marmova, tá? Você fez outro comentário, né? Paulo, meu irmão cinéfilo. É, porque eu gosto de cinema, né? De filmes. Igual eu. Aqui é o Evandro, né? Você de novo. Essa semana teve uma onda de calor aqui em Goiás. E eu vi de frente da rodoviária do Rio Verde e Goiás dois missionários mormons andando num sol de 60 graus. Um deles era obeso e estava demonstrando estar muito cansado. Estava quase se arrastando. Parecia ser americano. Me chamou a atenção, fiquei com dó deles. Essa seita é cruel e escraviza esses missionários. Olha, os missionários, eles trabalham, sim, em clima de... Na minha época, era mais ainda um sistema meio militar, né? Você tem que ir lá, tem horário, tudo. E, às vezes, as pessoas não são acostumadas com isso. Os rapazes não foram criados de uma forma tão ativa. E eu pujo o dia, sim. Então, hoje, por exemplo, para você ter uma ideia, mais de 20 anos atrás, eu fui missionário integral e muitos colegas meus têm problemas de joelho, no pé, um monte de... Por causa de ter esse esforço lá atrás. É bem complicado e eu entendo muito o que você está falando, né? Vamos lá. Zilma Barreto. Todo hotel que se preza tem uma bíblia e o livro de Mormon. Frase do cantor e compositor Renato Russo. Acho que você comentou isso aqui, Zilma, porque eu disse que... É uma frase que eu comentei algo sobre o Renato Russo, né? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Está no encarte de um dos CDs, se eu não me engano, é a quatro estações, que o Renato Russo está narrando que ele estava no hotel e ele abriu a gaveta e tinha um livro de Mormon. Ele nunca disse... Não sei se você pesquisou para falar isso aqui para mim, mas ele nunca disse que todo hotel que se preze tem uma bíblia e o livro de Mormon. Ele só narrou que ele estava lá no hotel, algo assim, só parafraseando. Estava no hotel, abriu a gaveta e tinha só um livro de Mormon e algumas coisas e ele nem comentou mais disso. Então ele não mencionou isso que você está falando. Se ele falou essa frase, você coloca aqui, responde o seu próprio comentário que eu vou ler e o retrato. Se realmente ele disse que todo hotel que se preze tem a bíblia e o livro de Mormon. Você disse frase do cantor Renato Russo. Ele não falou isso. Agora, se você achou em algum lugar que ele falou, eu me retrato aqui, mas eu duvido que o Renato Russo falou isso. Porque eu vi muito esse encarte onde ele menciona o livro de Mormon. Agora tem a foto que ele tem com os missionários. Muitos artistas já tiveram palestras com os missionários e isso vai acontecer, porque eles andam em tudo quanto é lugar. Uma hora eles param com o famoso. Eu estava na missão e tinha a Elba Ramalho. Ela estava em um lugar lá. Ah, já falei com rapazes como vocês. Normal. Família Santos. Paulo, os mormons enlouqueceram de vez. Até mulher está falando na conferência. É mesmo? Nem assisti. Continuando. Tu, a Vânia e os outros amigos fizeram fumaça. Boa tarde. Você sabe que interessante, você falou isso aí, Família Santos. Eu nem... Eu não penso isso, sabe? Eu estou fazendo barulho para mexer com eles lá em cima. Eu fico mais preocupado com quem está dentro desse sistema e fica... Não sabe o que fazer quando está sendo coagido ou coerção, medo. Então, se servir isso aqui para alguém que está lá dentro, falar assim, pô, eu preciso talvez pesquisar onde eu estou aqui, já ajuda, entende? Mas é legal você falar isso. Se realmente lá em cima tem um sentimento e outra. Eu precisava falar isso para vocês há muito tempo. Eu falei isso uns 200 podcasts atrás, mas eu lembro que eu já mencionei também. Outros países, até alguns que eu já tive contato, tem podcasts como o Mormon Aova aqui no Brasil. Então, tem vários lugares aí. Se eu não me engano, tem na África, tem na Indonésia, tem... Onde que era que eu tinha visto? Austrália, o Reino Unido, e mais alguns lugares aí. Fugiu agora, tá? Alguém perguntou para você aqui, Família Santos, o Carlos Alberto falaram o quê? Talvez você quer saber o que a mulher falou. Vamos ver também. Obrigado por comentário, tá? Luiz Fernando, cara, sobre a conferência é o seguinte, a seita estagnou tanto que qualquer coisa que role lá vai ser sempre a mesma coisa. A última coisa na qual eu estou interessado é a tal conferência. É mais do mesmo, sim. É mais do mesmo, referência à música da Legião Urbana, que eu também mencionei outra vez. Mais do mesmo, né? Porque muita gente mandou para mim mesmo. Ah, Paulo, comenta da conferência, comenta da conferência. Aí eu fiz um stories no Instagram do Mormon Aova, deixei lá no dia da conferência. Pô, todo mundo pedindo, mas para mim é mais do mesmo como o nome da música da Legião Urbana. Inclusive, é uma música muito boa para quem não conhece. Marcos Alves, bom dia, ótimo vídeo, parabéns. Poxa, obrigado, Marcos Alves. Só um oi aqui que a pessoa fala. Já fico muito feliz, tá? E acho que é isso, né? Não teve tantos comentários assim, mas conforme vocês forem deixando os comentários nesse aqui, no YouTube, esse aqui que você está assistindo agora, o 22, deixe seus comentários para que eu leia no próximo, tá? Eu acho que é bem legal, tá? E só para ressaltar também umas coisas aí, nós estamos fazendo, o amigo aqui falou, né? Ah, vocês estão fazendo fumaça, né? Lá para a Alta Cúpula. Eu, a Vânia, na verdade, eu realmente sinto que eu preciso ajudar as pessoas mais próximas. É que talvez chegue alguma coisa lá. Vira e mexe, chega informações para mim. Demais, sabe? Deixa eu só fechar aqui. Vira e mexe, chega informações para mim de que as pessoas comentam a respeito do que a gente fala aqui. Olha, não sei que ramo, que estaca, né? Esses dias me falaram que uma estaca foi falado na conferência, mencionaram o Mormon Move e a Vânia. É o que chegou até mim. Teve uma estaca, que teve a conferência da estaca, em que o presidente da estaca lá, na hora que ele foi discursar, ele mencionou para todo mundo. Ele falou, olha, foi mais ou menos assim. Tem um podcast, é Paulo Gonçalves, nem usou o Mormon Move, pelo que chegou até mim, não ouçam Paulo Gonçalves, nem a Vânia Moore, que são pessoas que estão contra, eu já falei milhões de vezes aqui que ninguém está contra ninguém. Ninguém está contra ninguém. Aqui a gente vem e fala as coisas aqui, parece que as coisas vão encaixando, porque é. Agora, é o que eu acho. Eu tenho opiniões que eu falo aqui, porque eu acho, tem, tem bastante. Mas é isso. E se causa algum alvoroço, porque assim, igual eu mencionei agora há pouco aqui, tem outras pessoas que fazem esse tipo de trabalho em outros países. Tem outras vânias, outros mormons, outros mormonismos, não sei se é sura, e tal, tal, tal. Outros por aí. E isso aí se junta numa força que nem é intencional. Vamos todos juntar força pra destruir. Não, ninguém quer destruir nada. A igreja mormonica vai ser destruída, pessoal. Nunca, nunca. Não vai. Tão pouco eu tenho essa intenção. Tem gente que se sente bem lá. Por que privar essas pessoas disso se estão sentindo bem? Não tem pessoas que se sentem bem lá? Então é isso. É um sistema e momento pra cada um. Ah, tô me sentindo bem. Fica. Tô me sentindo mal. Não vou ficar. É regra, regra, tá? Então, agora, se chega lá em cima algo, pô, a Vânia fez, até participei de uma das perguntas, ela fez várias perguntas em um vídeo dela direcionando pra as autoridades da igreja. Várias perguntas que pessoas enviaram. Inclusive, eu mandei uma e acho que a minha pergunta era pra perguntar pras autoridades gerais quais os reais motivos reais motivos de Joseph Smith e outros profetas terem praticado a poligamia lá atrás até com moças de 14 anos. Entre outras perguntas que a Vânia levou direcionando pra autoridade. Ela fez até em português e inglês pra que se eles tivessem dificuldade pra entender eles vão entender. Sabe quando vamos ter uma resposta desse pessoal? Nunca. Nunca. Esses dias eu mandei uma mensagem pra uma pessoa e ele falou assim olha, tem um ex-presidente de missão que quer falar com você no podcast. Tô até tentando agendar isso aí. Se der certo provavelmente a gente vai bater um papo aqui com um ex-presidente de missão. Não é pra brigar, não. ele não tá mais na igreja, tá? Mas é interessante ver um cara que passou por tudo isso chegou louco com um presente de missão aqueles caras que moram em apartamentos durante a missão sacadas e tudo pago do bom e do melhor hoje ele não tá mais na igreja e vim contar pra gente aqui. É isso aí. eu acho que de um jeito ou de outro se incomoda lá em cima eu não sei. Não é o intuito. Ah, olha, o profeta da igreja mormon mandou uma mensagem pra vocês que tá incomodado. Eu sei que eu nunca vou receber isso. E nem é objetivo, eles nem estão ligando. talvez eu, Vânia, essa galera, até de outros países que eu falei aqui, nós somos pecinha pequenininha, uma pecinha pequenininha pra eles, sabe? Nem. Só que eu sei que o trabalho significativo, o objetivo ou o efeito na verdade significativo que a gente faz aqui é pras pessoas aqui que estão à nossa volta. Isso que é importante. Volta a cúpula, elas nunca vão responder a gente, nunca vão querer falar nada. Não espere você mandar uma pergunta nem por carta. Muita gente fez isso. Vocês sabiam? Tentam, tentem fazer. Existe um endereço dos escritórios da igreja aqui em São Paulo, no Brasil e também pra Salt Lake. Você pode mandar suas perguntas. Olha, eu quero ter uma pergunta doutrinária. Sabe quando você vai receber resposta? Nunca. Conheço tanta gente que já mandou tanta, tanta pergunta. Desistiram, falaram, não vou falar nada. Aí quando você pergunta pros caras perto, pra perguntar pra presidente do templo e tal, língua do Seis, a galera, tudo que eu perguntei, ah, aqui tem um propósito, não tem resposta. Se tudo for tem um propósito ou ore pra saber, então não precisa nem de igreja, não precisa de nada. Pra que manuais, livros, tudo, ore pra saber. aí até acaba o assunto. O interessante, né, que eu falei com o meu amigo Marcelo Ribeiro, Marcelo, se você estiver ouvindo, um abraço pra você. Uma vez, acho que ele participou do podcast comigo, ele comentou desse jeito, falou assim, se todo mundo vier com a resposta, mais ou menos isso, né, Marcelo, você falou, mas se todo mundo vier com a resposta, assim, não, ora pra saber, eu orei pra saber. Quando você vai perguntar coisas históricas, tal, que tá totalmente divergente, se você for responder, ah, eu orei, isso aí, mas acabou, acabou, então acabou a discussão, acabou, chegou no fim, vamos ficar sem saber, todo mundo vai ficar sem saber, a resposta final, orei pra saber, acabou. Não vamos saber o real propósito de José Smith ter praticado poligamia até com o moço de 14 anos, tem de brigamia que fazer o mesmo, de todas as outras coisas que a gente sempre fala, não vamos saber nunca, porque, ah, já orei pra saber, tá bom, você orou pra saber, então, tem um, sabe o que que é? Quando alguém ora, pra saber, ah, eu orei, hoje em dia, eu até me sentiria envergonhado perante Deus, fazendo uma oração desse jeito, Deus, Pai Celestial, né, Pai Celestial, eu queria saber, o real propósito de Joseph Smith, o propósito sagrado de Joseph Smith e Brigamian, ter praticado poligamia e ter tido relações com moças até de 14 anos e até mulheres casadas com maridos vivos, você pode me explicar isso, Pai Celestial? Hoje eu teria vergonha, eu tô falando, mas teria vergonha de, pra que que eu vou perguntar, o que que eu acho que Pai Celestial vai responder pra mim? Olha, meu filho, eu que mandei mesmo, viu, essas moças de 14 anos que eles tiveram relação, é que eu queria mostrar que eles eram profetas, então eles podem fazer isso, não sei, vai me responder? Tem coisa que nem cabe mais perguntar nem numa oração. Não é verdade? Não é verdade? Eu tava no ar-condicionado e tava frio, aí eu ia até colocar essa touquinha aqui, aí fica aparecendo Chaves, mas agora eu mudei a temperatura e tá mais tranquilo. Por que que eu falei da touquinha também? Não sei, falei aqui pra touquinha, lembro, imaginei isso. A gente tá numa onda de calor, né, pelo Brasil aí, não sei como é que você tá, onde você tá. então o ar-condicionado estralando tudo quanto é lugar. Tá vendo? Eu tô desviando o assunto, sei lá por quê. Mas é isso, pessoal. Orar, tem coisa que até eu fico pensando sobre isso, fico pensando sobre isso. Esses dias eu tava gravando um vídeo e tava segurando isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Tem uma entradinha aqui, que é USB e aquela pequenininha de celular. Tá vendo? Aí quando você liga aparece uma luzinha, tal. Esses dias eu fiz um vídeo segurando isso aqui dessa forma, assim, ó. Mais ou menos, ó. Aí alguém falou assim pra mim, você tá utilizando aqueles vape? É vape que fala, né? Aquele cigarro eletrônico. Nossa, pode errar. Então, pra quem viu um vídeo que eu fiz segurando isso aqui, não é, viu? Isso aqui é um carregador portátil, né? De USB pra celular. Então você deixa carregando no USB, aí fica umas luzinhas acendendo até ela completar e depois eu posso utilizar carregar o celular. só tô, eu só tô falando porque às vezes as pessoas têm essa dúvida e não é, nada a ver, né? Segurei aqui agora, lembrei disso que uma pessoa falou, você tá usando o vape e não era, tá? É um carregador de celular. Beleza, pessoal? Acho que é isso. Parei hoje no meio do dia pra falar com vocês, também tá cheio de de coisas pra fazer. Hoje tô cansado, hoje tô muito cansado, muito cansado. Beleza? Acho que é isso. Vamos nos falando, sem mais delongas, já sei, já enrolei demais, né? Mas eu gosto de falar com vocês, gosto de saber que vocês estão aí do outro lado, tá? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.